Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Amados irmãos e irmãs, na liturgia do 31º domingo do tempo comum nos apresenta que o amor está no centro da experiência cristã o caminho da fé que dia a dia somos convidados a percorrer resume-se no amor de Deus e no amor aos irmãos duas vertentes que não se excluem antes se complementam mutuamente a primeira leitura do livro de Deuteronômio apresenta-nos o início do Shemá Israel a solene proclamação de fé que todo israelita devia fazer diariamente é uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a amar a Deus com todo o coração com toda a alma e com todas as suas forças a segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo sacerdote que veio ao mundo para cumprir o projeto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor aos homens e mulheres Cristo com a sua obediência ao Pai e com a sua entrega em favor dos homens diz-nos qual a melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus no evangelho de Marcos desta liturgia Jesus já se encontra em Jerusalém após o difícil caminho com seus discípulos que relutavam em aceitar sua mercenidade marcada pela disposição de amar e servir até as últimas consequências a ponto de dar a própria vida se no caminho seus principais opositores foram os próprios discípulos em Jerusalém serão as lideranças religiosas e políticas por isso depois de uma entrada triunfante na cidade logo surgiram os conflitos com as classes dirigentes e grupos influentes começando pela denúncia contra o tempo transformado em covil de ladrões como narra em Marcos capítulo 11 durante sua curta estadia na capital Jesus ensinava diariamente no tempo enquanto isso representante dos principais grupos e movimentos políticos e religiosos faziam-lhe perguntas maliciosas com o objetivo de vê-lo cair em contradição e assim antecipar sua condenação o texto deste domingo narra uma discussão sobre a lei embora o interlocutor desse episódio não seja malicioso como os anteriores trata-se de um mestre da lei que fez a seguinte pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos? é uma pergunta muito significativa e ao mesmo tempo complexa em torno dela giravam muitos debates nos círculos rabínicos da época é significativa porque visa esclarecer qual o mandamento deve ser observado com maior fidelidade Jesus declara solenemente que o primeiro mandamento é o amor a Deus um amor que deve ser total sem divisões feito de adesão plena aos projetos a vontade aos mandamentos de Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu entendimento e com todas as forças com todas as suas forças como se achasse que a resposta não era suficiente Jesus completa imediatamente com a apresentação de um segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo trata-se de uma citação de Levítico capítulo 19, versículo 18 ou seja o maior mandamento é o mandamento do amor e esse mandamento fundamental concretiza em duas dimensões que se complementam mutuamente a do amor a Deus e do amor ao próximo então o que é amar a Deus? de acordo com o exemplo o testemunho de Jesus o amor a Deus passa antes de mais nada pela escuta da sua palavra pelo acolhimento das suas propostas pela obediência total dos seus projetos para mim próprio para a igreja e para todo o mundo o amor do próximo é pois essencialmente religioso não simples filantropia é religioso pelo seu modelo o cristão ama o próximo para imitar Deus que ama a todos sem distinção mas o é sobretudo pela sua fonte porque é a obra de Deus em nós de fato como poderíamos ser misericordiosos como o Pai do céu se o Senhor não nos ensinasse e se o Espírito não o derramasse em nossos corações irmãos e irmãs é fundamental que tenhamos consciência de que essas duas dimensões do amor o amor a Deus e o amor aos irmãos não se excluem nem se estão em confronto um com a outra amar a Deus é cumprir a sua vontade e seus projetos ora a vontade de Deus é que façamos da nossa vida um dom de amor de serviço de entrega aos irmãos a todos os irmãos com quem nos cruzamos nos caminhos da vida não se trata entre optar por rezar ou por trabalhar em favor dos outros em estar na igreja ou ajudar os pobres trata-se é de manter dia a dia um diálogo contínuo com Deus portanto devemos amar a Deus com toda a nossa alma com toda a nossa vida com toda a nossa força amar a Deus com toda a vida é estar disposto a enfrentar as dificuldades as incompreensões as discriminações que surgem da nossa fidelidade a Deus sabemos que os valores que regem o nosso mundo são diferentes dos valores de Deus e que sabemos que se quisermos ser fiéis a Deus vamos entrar em choque com a sociedade e que isso vai causar sofrimento amar a Deus com toda a alma com toda a vida com toda a força é estar disposto a dar e gastar a sua vida pelos valores de Deus que as nossas motivações não sejam outras que o amor a Deus e ao próximo que diante de todas as situações eu me interrogue o que me impede neste momento o amor a Deus e aos irmãos pense e reflita convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais vamos juntos evangelizar inscreva-se em nossas redes sociais ative o sininho de notificações comente compartilhe sejamos homens e mulheres do bem no anúncio do amor de Deus comprometidos com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe sempre Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém